Bom dia Beverly Hills! Dormi em Beverly Hills galera, as patricinhas de Beverly Hills, quem já fez esse filme. O Dadaud falou pra mim que pode vir aqui dormir no sofá, a cama que tem aí. Gente finíssima, valeu Dadaud. Só que eu tive que acordar cedo porque o carro fica estacionado até as 8 da manhã no local e a partir das 8 da manhã eu tenho que ir lá pagar. Porque em frente a casa eu não podia estacionar, é só pra morador, tem que ter um papel no carro, tipo um cartão falando que você pode ficar aqui. Porque em frente a casa eu não poderia deixar o carro pra passar a noite, é proibido das 2 da manhã às 5 da manhã, só pra morador. Tem que ter um cartãozinho no carro, dando autorização, falando que você é morador pra deixar o carro aqui à noite. Então eu deixei um pouco mais embaixo, podia deixar o carro na rua, mas às 8 da manhã eu tenho que tirar o carro do local. E agora é procurar um lugar pra estacionar, que eu preciso pelo menos uma hora, duas horas pra formar minhas coisas e partir. Beverly Hills! Chegando aqui na caranga parceiro, ó, tudo bem. Procurar um estacionamento. Acabei de descobrir que estacionamento é de graça hoje. Acordei cedo à toa. Com o diretor aqui a pressão é grande, meu irmão. O cara já tá me cortando os filmes dele. Então, agora, vou dormir aqui no Thiago, né, como falei pra vocês. Agora vou pegar o romba, vou passar em Santa Mônica, vou em Santa Bárbara. Agradecer o Thiago aí, brigadão aí pela hospedagem. Obrigado, é um prazer de te conhecer, finalmente. Finalmente, foi massa. Mineiro, ó. Mineirinho come quieto. Come quieto. Até mais, Santa Mônica. Tchau, valeu, Thiago. Obrigado, Thiago. Deus aí, bom, obrigado. Foi uma coisa minha. É, parece lá em Montreal, cara. Porque ela é baixada. Cheguei em Santa Mônica, encontrei um lugar pra estacionar aqui na rua. E a grande notícia, ó. Alguém tinha acabado de sair, provavelmente a pessoa pagou por três horas. Tem uma hora e quarenta e sete minutos sobrando aqui. Então, vou acrescentar aqui talvez meia hora, uma hora, só pra ficar tranquilão. Vou passar umas duas horinhas aqui. E é isso. Um recado pro Dadao. Parabéns, Thiago. Admiro demais pessoas como você. Que vai atrás dos sonhos. Você tá aí batalhando, fazendo os filmes. Você aí vai fundo, garoto. Respeite. E tem também, igual em Venice, tem também os patinetes, né? Parece que custa mais ou menos por quilômetro. Acho que dois dólares, dois dólares e cinquenta. Não verifiquei, mas... Aqui as bikes pra alugar, né, garoto? Busão. Se eu me lembro bem, esses busão aqui, tem lugar pra colocar a bicicleta na frente. Essa parte ali é pra colocar a bicicleta. Eu pegava demais esse busão. Época boa mesmo. Porque eu vinha pra Santa Mônica. Morava em Hollywood e vinha pra cá. Mas, cara... Era uma luta. Busão em LA. Não sei se melhorou agora, mas antigamente... Era foda o busão em LA. Porque... Tava escrito... O ônibus ia passar, sei lá, onze e quinze da manhã. O ônibus passava onze e cinquenta. Meio dia. Era uma merda. Não sei agora. Então, às vezes, eu demorava uma hora e meia pra chegar na praia. Era fogo, meu irmão. Isso mesmo. Voltei pro carro e troquei de camiseta. Porque aquela camisa que eu tava usando é uma da malha fina e tava tendo um ventinho aqui até friozinho. Então, resolvi mudar pra aguentar esse friozinho de vinte e quatro graus de LA. A outra é a camiseta pros raios ultravioleta. Então, um dos grandes problemas aqui em LA é o número de mendigos aqui. Dizem que só em LA mesmo, assim, na parte central, tem quarenta e cinco mil mendigos morando por lá. Não é de se espantar, porque o custo de vida aqui subiu muito. Tava conversando com o Eric, né? Meu colega que foi na casa dele ontem. Ele falou que tá praticamente impossível morar próximo do centro, próximo do local de trabalho. Muito, muito caro. Então, provavelmente, esse deve ser um dos motivos da quantidade de mendigos aqui em Los Angeles. O contraste aqui é muito grande, né? De quem tem e de quem não tem. Você vai em lugares aqui, bairros aqui igual Beverly Hills, aqui mesmo Santa Mônica. Lugares incríveis, apartamentos, casas. Agora você vai em lugares mais afastados aqui, você vê uma grande, grande diferença. Eu dirigi em vários locais, infelizmente não deu pra me filmar, mas tem uns locais aí que ficou claro. Ficou claro essa discrepância que tem aqui também. Discrepância social. Então, é isso. Um dos grandes problemas. De todos os lugares do mundo, provavelmente, no Brasil tem mais. Mas aqui em LA, tem muita quantidade de mendigos aqui que eu tô vendo. É impressionante. Straight out of the grill. Straight out of the grill. É como se fosse do... Quem conhece o NWA, é como se fosse o Straight out of Compton. Então, aqui no pier de Santa Mônica, né? Eu vou até o final, depois eu desço na praia e volto pro carro. Basicamente, lojinhas e coisa pra comer. Tem aquela rede que vende quase tudo de camarão, o Bubba Gump, do filme Forrest Gump. Tá bem ali, logo na minha frente. E eu nunca comi. E provavelmente, não vou comer dessa vez. Aqui em Santa Mônica, parceiros e parceiras. E essa praia, eu vinha muito pra cá, porque era uma das mais próximas de onde eu morava. De busão, uma hora, uma hora e meia. Mas eu tomava banho aqui, ó, golfinho. Acabei de ver um golfinho. Eu ia falar a história do golfinho e acabei de ver um golfinho. Uma vez eu tava aqui tomando banho, acho que era uma terça-feira, não tinha ninguém na praia. Eu tava lá, dando minha abraçada. E aí eu vejo algo preto passando aqui do lado. E eu pensei, pô, será que é o tubarão, velho? E pulei fora. Falei, pô, eu tô sozinho. Se acontecer algo comigo, ninguém vai ficar sabendo, né? Aí eu saí, fiquei sentado ali na areia. E depois eu fui ver um golfinho. E agora acabei de ver outro. Certeza que era. Ou não era golfinho? Pessoal pescando, mas tá um pouco sujo ali. Eu vi uma sujeirinha na praia já. O pessoal vai sair com uma latinha de Coca-Cola aí. É uma latinha de Pepsi. Não duvido não. Então é isso, Santa Mônica, meu irmão. É, esse lugar que eu gostava de vir, tomar banho aqui. Aquela história do golfinho. Falei, pô, mas nem arriscar, né, cara? Depois era o tubarão. Ninguém ia ficar sabendo o que aconteceu com o Paulo, velho. Mas não vou entrar na água hoje não. Não aqui. Como eu falei, não vou entrar na água. Vou seguir o rumo. Vou lá pra Santa Bárbara. Peguei um caminho aqui, que é cheio de zigue-zague, aqui em cima da montanha. Tem altas casonas aqui, sabe? Maneiro. Aqui é zigue-zague, subindo a montanha, descendo. Tô indo pra praia. Praia que filmou o Romeu e o Julieta do Leonardo DiCaprio. Chama El Matador. Ó, alto da montanha aqui. Vários lugares aqui que dá pra parar. E isso, eu fiquei meio indeciso. Tem lugar que é entrada pra casa. Tem a plaquinha falando que é propriedade privada. Então, ó. Achei alguns lugares aqui. Dá pra dar uma olhada no visual. Achei interessante ali, que até cavalo tem. Ó, a plaquinha ali. Tá meio longe, mas aquela plaquinha é o carinho em cima do cavalo. Agora, olha o tamanho aqui. Tamanho não, olha a altura. California Love. California. E aqui que se foi o Leonardo DiCaprio. E a Julieta, que é o nosso nome da atriz. Romeu e o Julieta se foram aqui no filme com o Leo. Leo DiCaprio. In the city. City of Santa Monica. Lots of rich people. Giving change to the homilets. Change. In the city. City of Brentwood. They take really good care. Of all their homeless. They're listening. Let's go. In the city. Marina Derrick. They're so nice to the homeless. Feel the party about it. They're leading them away. We're gonna be alright.